Um pouco aqui sobre a bateria, como você verifica qual que é a bateria da sua bicicleta. A bateria de chumbo, ela funciona um pouco diferente da de lítio. Ela não mostra exatamente aqui qual que é a carga. Se você verificar aqui, ela está toda cheia. Porém, não se espante se você acelerar e começar a fazer um força da bicicleta andando e ela descer um trocinho aqui. Ela só mostra exatamente qual que é a carga quando você está andando com ela. Então, se você acelerar a bicicleta e descer aqui um classinho aqui da bateria, quer dizer que ela está com três classinhos de bateria aqui. Aí você consegue verificar qual que é a bateria que a sua bicicleta está. Ela não mostra exatamente a carga aqui, não confie com ela parada. Você só consegue ver qual que é a carga real da bicicleta quando você está andando com ela, quando você acelera. Vou acelerar com ela parada aqui, no máximo. Ela está mostrando toda carregadinha aqui. Essa bateria está carregada, tá? 100%. Isso daqui é para qualquer bicicleta de chumbo, tá? Qualquer bicicleta de chumbo, a bateria de chumbo, ela não registra exatamente qual que é a carga com ela parada. Só com ela andando. Tchau. 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 Obrigado.